Música Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridos ouvintes, queridos ouvintes que nos acompanham aqui semanalmente nas ondas da emissora da Fraternidade, o nosso Culto Cristão no Ar. Hoje, aqui presente conosco, Lidienio Barreto de Menezes, Eni Lima de Menezes, esse aqui que vos fala, João Carlos Lima de Menezes, e nos comentários do Evangelho, nosso companheiro César Brito. Continuando nosso estudo do Evangelho, daremos a palavra aqui, inicialmente, ao Lidienio, que fará a leitura da página do livro As Leis Morais. O livro é de Rodolfo Caligares e vai tratar da progressividade da revelação divina. É o capítulo 4 do livro. Então diz assim o autor. Se atentarmos bem para esta palavra de Jesus, ao anunciar o Consolador, para que ele fique eternamente convosco e estará em vós, não há como deixar de reconhecer, digo Kardec, que isto não pode aplicar-se senão a uma doutrina que, quando assimilada, pode permanecer para sempre conosco ou em nós. O Consolador, assim, personifica uma doutrina eminentemente consoladora que, na época oportuna, viria a trazer aos homens as consolações de quem iriam precisar. Essa nova doutrina só pode ser o Espiritismo, porque só ele, em seu tríplice aspecto de ciência, filosofia e religião, possui condições para realizar todas as promessas do Consolador. Ao mesmo tempo que explica e desenvolve tudo quanto Jesus ensinara por parábolas, em linguagem velada, dá ao homem o conhecimento exato de si mesmo, de onde vem, para onde vai e por que está na Terra, coisas que não poderiam ser reveladas antes, porque os tempos não eram chegados. Então, nós vemos aqui, né, que o Rodolfo Caligado fala da doutrina como esse Consolador prometido. Então, com essa introdução, nós vamos ligar mais ainda os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, nossa Força Criadora, e dizer, Senhor, aqui estamos mais uma vez reunidos, não só aqui em torno dessa mesa, desse Evangelho, mas em todos os lares que nos ouvem neste momento. Uma reunião de pensamentos, uma comunhão de energias positivas que podem mudar a atmosfera do planeta. Então, te pedimos, Senhor, que ilumine cada lar que nos acompanha, cada família aqui representada, cada mente que está aqui nos ouvindo, que possamos juntos sintonizar mais alto as nossas mentes, os nossos corações, a fim de que transbordemos esses sentimentos, esse carinho que precisamos extravasar para transformar o mundo num lugar melhor para todos. Obrigado por tudo, pela oportunidade da vida, pela oportunidade do conhecimento que temos. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que estamos dando continuidade ao nosso estudo, e hoje nós vamos falar, pelo capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. E hoje é sobre o Consolador Prometido. Então, nós vamos fazer a leitura e alguns comentários sobre o item 3, e o item 4, 1º e 2º parágrafos. Mas antes eu queria pedir a Deus, Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre e irmão, que esse estudo possa alcançar e possa tocar os nossos corações e que nós possamos partir para as ações de cada dia, que possamos nos consolar, que consigamos entender os ensinamentos de Jesus e colocar em prática. Então, fazendo a leitura do item 3, Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade. Então, quando Jesus disse, a fim de que fique eternamente convosco, Jesus quer dizer que não virá apenas um Messias, porque uma pessoa que venha encarnar na Terra, ela não pode ficar eternamente encarnada aqui na Terra. isso é coisa só de filme de ficção científica. Por isso, nós temos certeza de que o Espírito da Verdade, Ele veio com toda uma plage, Ele veio com uma turma de Espíritos de Luz, para relembrar os ensinos de Jesus, e para ficar conosco realmente, porque estão em todos os lugares, e do plano espiritual, eles podem nos ajudar, tantas vezes, quantas forem necessárias, porque Ele não está aqui, Ele não está aqui temporariamente conosco, e dando continuidade, então Ele diz, eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê absolutamente, e não o conhece. Então, é porque no tempo de Jesus, as pessoas, a ciência da época, elas não tinham o avanço que nós temos hoje, então realmente as pessoas não tinham os olhos de ver, as verdades de Jesus, através dos ensinamentos, que Ele nos trouxe. Ele pôde ir até um ponto, Ele ensinou para a gente o principal, mas outros mistérios, outras coisas que o Espírito veio esclarecer, ficou para o seu tempo, ficou para quando nós, os Espíritos, estivéssemos mais maduros, para poder receber esses ensinamentos, e aproveitá-los de maneira mais efetiva, de maneira mais eficiente na nossa vida. A última parte desse parágrafo, Ele fala, mas quanto a vós, conhecê-los eis, porque ficará convosco, estará em vós, porém o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Então, é que através do Espiritismo, nós temos muitas explicações, principalmente para aquelas três perguntas, que usualmente nós ouvimos, de onde venho, para onde vou, por que estou aqui. Com relação agora ao item 4, vamos fazer a leitura do item 4, primeiro parágrafo. Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para compreender, Consolador, que o Pai enviará, para ensinar todas as coisas, e para relembrar o que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de verdade, tinha de vir mais tarde, ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é o que o que este disse, foi esquecido, ou mal compreendido. Então, nós sabemos, que para a nossa vida, pelo ensinamento, pela história, pelo que Jesus veio nos ensinar, amar a Deus sobre todas as coisas, e amar o próximo como a ti mesmo. Mas nós realmente, estamos esquecendo, e esquecemos por um bom período da humanidade. É só a gente ver quantas guerras nós fizemos, quanta maldade existiu, e ainda existe. E aí a gente vai vendo, que quanto nos distanciamos, dos ensinamentos de Jesus. Então, o que vem do Espiritismo, o Espírito da verdade, ele realmente, ele vem lembrar, ele não vem acrescentar, ele não vem acrescentar nada, dos ensinamentos de Jesus. vem simplesmente nos lembrar, os ensinamentos, que Jesus nos trouxe. Amar a Deus sobre todas as coisas, como é que nós vamos amar a Deus, sobre todas as coisas, se nós não amamos o nosso próximo? Nós também, precisamos querer o nosso bem, que nós não estamos, muito bem atentos a isso, estamos muito desleixados. E também, não colocamos em prática, todos os ensinamentos, que Jesus nos trouxe. é importante, é preciso que a gente esteja atento. O segundo parágrafo do item 4, o Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa de Cristo, preside ao seu advento, o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse, por parábolas, advertiu o Cristo, ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras, nem alegorias, levanta o véu, intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema, aos deserdados da terra, e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim, a todas as duas. Então, quer dizer, através do Espiritismo, através da reencarnação, com a lei de causa e efeito, o Espiritismo vem realmente com essa consolação. Ele vem tirando todos esses véus, esses mistérios que nós tínhamos, afinal de contas, como nós vamos ter tanto sofrimento, e pensar que Deus é bom e justo, como? Então nós vemos crianças sofrendo, pessoas sem condições de viver dignamente, e no entanto, outras na abastância, umas com muito, e outras com pouca saúde. Quando nós começamos a agir no bem, começamos a procurar pelos ensinamentos de Jesus e nossas ações na nossa vida, então nós vamos receber o bem e vamos entender que o sofrimento que estamos passando aqui, ele é realmente necessário. Primeiro, para que possamos resgatar os nossos equívocos do passado, para que a gente possa nos redimir do que fizemos de errado, e depois, para que o nosso espírito vá aprendendo com essas lições, que vamos desenvolvendo as boas virtudes, para que nós possamos chegar até o Pai, para que nós possamos ser deuses, como ele disse, para que nós podemos fazer tudo que ele fez, e muito mais. Então, irmãos, que a gente possa, de fato, entender que todas as mensagens de Jesus, a maioria delas, foram feitas por parábola, então, de fato, para aquele povo, para aquele momento, era muito difícil, e o Espiritismo veio para esclarecer tudo isso. Só que, para nós, nós temos que ter a certeza que essa é uma fé raciocinada, que a gente precisa ler, precisa estudar e entender esse chamamento, para que a gente possa colocar em prática nas nossas vidas, principalmente nesse período em que estamos passando, distanciamento. nós sabemos o quanto a falta faz as nossas reuniões, os nossos estudos, então, que a gente, em casa, que a gente possa fazer, através das nossas preces, dos nossos estudos, fortalecer todos esses ensinamentos que Jesus nos passa. Então, que nós possamos entender cada dia mais e fazer, através da nossa fé, a prática do dia a dia, para que possamos ser consolados e consolar também. Boa noite, meus irmãos. Fiquem com Deus. E assim, nós iniciamos hoje o nosso comentário sobre o Consolador Prometido. Realmente, não há dúvida que o Espiritismo é o Consolador Prometido. não existe, não existe, no atual plano terráqueo, uma religião que explique o porquê das coisas e nos dá uma evidência, né, de que realmente era do Espiritismo que estavam falando. Vemos o Espiritismo como um grande lenço que enxuga as lágrimas dos aflitos, porque nos traz esperança os dias melhores e explica a razão do sofrimento, mostra que existem outras vidas e que nós já fizemos em épocas passadas situações que nessa talvez tenhamos que reparar. E por isso ele é o Consolador Prometido, porque nós vemos na atualidade o que estamos passando agora, nada mais é do que uma situação em que nós estamos aqui na Terra novamente para reconciliarmos-nos com os nossos erros do passado, de acertarmos as nossas contas e que nós temos essa consolação porque o Espiritismo nos mostra que nós realmente precisamos desses corretivos para podermos acender vidas melhores, que possamos então entender bem o Espiritismo porque ele nos traz essa consolação prometida. É importante ressaltar justamente esse caráter consolador da doutrina espírita que nós nunca podemos esquecer. E às vezes nós vemos as casas espíritas muito preocupadas com o estudo, com a capacitação dos trabalhadores, com a especialização e esquecem que muitas vezes um frequentador, uma pessoa que está ali iniciando, ela quer exatamente esse consolo e muitas vezes ela pode não encontrar naqueles trabalhadores ou naquela no modo de ser da casa espírita esse consolo que é uma das características principais do Espiritismo ou pelo menos deve ser. E aí eu gostaria de fazer uma reflexão sobre algumas casas que fecham as portas quando a reunião inicia. A gente sabe que o Espiritismo é obra de educação, que nós temos que ter a disciplina para chegar na hora, para acompanhar o estudo, para vibrar juntos, mas também fica aqui, será que a gente fechar as portas para aquela pessoa que chega às vezes pela primeira vez na casa espírita e não sabe o horário da reunião e ela chega ali precisando de uma informação ou de uma ajuda mesmo, psicológica, às vezes está pensando até no suicídio e a gente vai deixar a porta fechada para essa pessoa. Então, mesmo que a reunião pública tivesse as suas portas fechadas, que pelo menos tivesse um grupo de recepção para essas pessoas que precisassem. A mesma coisa no momento atual em que nós temos muitas casas fechadas ainda. Será que não poderíamos ter uma equipe nos horários em que a casa normalmente estaria aberta para dar esse tipo de atendimento que às vezes se faz necessário? Tantas pessoas que perderam seus entes queridos, que estão preocupadas, perderam seus empregos e não têm encontrado um lugar onde colocaram as suas dores, as suas mágoas, tomaram passe. Então, a gente tem que sempre ressaltar esse caráter consolador da doutrina espírita. Muitas vezes eles vêm em busca de uma consolação, vêm em busca de uma palavra amiga, e ao encontrar a casa fechada, ele vai sair dali mais perturbado ainda, porque não recebeu o consolo que ele precisava. Então, que possamos prestar bem atenção nisso, se realmente a função do consolador prometido será essa. para melhor entendermos o que o João Carlos falou sobre a questão da consolação, do aspecto consolador da doutrina, ele falou isso também, Allan Kardec, no terceiro parágrafo, ele diz o seguinte, disse o Cristo, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem espia seu passado. Então, a gente observa que realmente se a pessoa não entende, fica difícil. E eu queria também lembrar que como Jesus, como salvador, ele salvava educando, também a doutrina espírita, ela consola educando. Então, através do conhecimento das coisas, como diz Kardec, é que a criatura vai entender aquelas perguntas, de onde vim, onde estou e para onde vou. A doutrina espírita é a única doutrina que realmente explica com clareza essas três questões que ainda fazem o ser humano pensar e desejo entender. Realmente, o consolo que a doutrina espírita nos traz é exatamente o esclarecimento, porque tem até aquela lenda que dizem que o espírito aguarde se é de sofrer. Mas não, a gente procura entender o sofrimento e aceitar. Muitas vezes o sofrimento simplesmente aumenta pela nossa não aceitação. Quando a gente começa a entender que o nosso sofrimento tem causa nos nossos próprios atos, se não dessa existência numa existência anterior, ou é para nós uma prova que vai fazer com que nós daremos um salto na evolução, então, fica mais fácil da gente aceitar esse sofrimento. É o que vai se dizer para uma mãe que perde um filho, né, em terra e idade, o que a gente vai dizer para uma pessoa como essa situação que nós estamos passando agora, de meninos que sumiram e que não aparecem nunca, não tendo essa consolação, ela vai ficar eternamente revoltada e vai causar traumas para a sua vida futura. É isso que nós estamos entendendo nessa situação em que estamos vivendo agora, né? Outro caráter consolador da doutrina espírita são as cartas, né, daqueles que se foram. Chico Xavier prestou um grande trabalho de consolação, mesmo não só de divulgação do espiritismo, mas quantas famílias, quantos pais, como minha mãe falou, que perderam seus filhos em terra e idade, não tiveram o seu consolo através de uma carta recebida por Chico Xavier, né? É uma pena que hoje não tenhamos mais tantos médiuns com essa capacidade, né, e nem tantos centros espíritas realizando esse tipo de serviço que prestava, assim, um grande caráter de consolação para essas pessoas que perderam seus entes queridos. Realmente, essas cartas, eu costumo dizer que foi uma parte bem específica, né, do trabalho mediúnico do Chico, porque foi a parte quase final da sua existência, né, e está retratado no livro As Mães de Chico Xavier, e passou, como a gente chama, na telona, nos cinemas, e que mostrava essa parte de consolação da doutrina espírita. Então, nós realmente poderemos encerrar com isso o estudo, só lendo aqui o finalzinho do comentário de Kardec. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do controlador prometido, conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra, atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Nós temos aí, então, a grande consolação que o Espiritismo nos traz. Nos mostra realmente que tudo tem uma consequência de uma vida passada que se nós não fizemos na outra fizemos, então, o que nós temos que aceitar? Aceitar com resignação o tipo de situações que estamos passando agora e isso tudo vem a fazer parte daquela consolação que a doutrina nos traz. Nós estamos num momento de regeneração e que as gerações serão substituídas, as novas gerações virão para substituir aqueles antigos que ficaram com seus débitos. Isso não vai ser já, já. o consolo vem assim de tempo em tempo a nova geração vai vindo aos poucos, vai sendo transformada aos poucos e nós com isso nós aceitamos plenamente que essa nova geração está chegando e que outros serão substituídos por outras gerações que serão mais esclarecidas, mais elucidadas para que possamos realmente entender esse processo que a Terra passa agora. então que tenhamos essa coragem de entendimento para que novos rumos sejam dados à nossa pátria a essa situação em que estamos vivendo. Aceitemos hoje resignadamente tudo o que nos será dado. E agora nós vamos deixar para vocês uma poesia que é do meu autor preferido. é de Eugene Barreto de Menezes uma poesia um soneto que ele fez já há algum tempo falando na nova arma então diz assim soam os clarins anunciando a nova guerra nas Américas e até no mundo velho movem-se exércitos em toda a Terra é a nova guerra do Santo Evangelho a frente desse grande exército de salvação em seu uniforme transparecendo luz trazendo paz felicidade e união está o general dos generais Jesus e a nova arma até então desconhecida que mata a morte anunciando a eterna vida e levará de vencido o materialismo essa nova arma que nos ensina a caridade que disserra o manto que cobra a verdade é a nova doutrina chama-se espiritismo Jesus divino e morável mestre ao encerrarmos o programa de hoje queremos agradecer a oportunidade que nos des para falar do teu evangelho a luz da doutrina espírita a todos os lares que estão sintonizados conosco neste horário abençoa Jesus cada um dos componentes das famílias principalmente os enfermos que as águas Senhor sejam fluidificadas magnetizadas transformadas no leitivo para que ao ingeri-las Senhor todos se sintam melhores abençoa também Senhor ao nosso país ao nosso governo e permita Senhor que a tua paz possa se espargir por toda a humanidade hoje e sempre este foi mais um programa culto cristão no ar que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da rádio Rio de Janeiro volte a estar conosco na próxima segunda-feira neste mesmo horário irmão l fi quote tardar l fi attention l fi Tchau.